Versão Brasileira Ramon no Beat Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, isso é forró e vaquejada Essa mulher bonita com o copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção De bota e chapéu, caminhando esse mulherão Essa mulher bonita com o copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção De bota e chapéu, caminhando esse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou 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 Põe no chão, forró a mulher, cachaça e som de pá Ei não, pode chamar que tem por visão Pega o sol com a mão, isso é festa de interior I got that summertime, summertime sadness Festa de interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Festa de interior I got that summertime, summertime sadness Raquelo, Kelvin Pablo, em nome de Pablo Cugel Tiago Descelar, Federico Sérgio Eu disse chama as bichinha Vai rolar esquenta no posto de gasolina Põe no chão, forró a mulher, cachaça e som de pá Ei não, pode chamar que tem por visão Pega o sol com a mão, isso é festa de interior I got that summertime, summertime sadness Fecha de interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Fecha de interior É o repertório do Carpê É o Vipavo É a carta que vai dar boi Swing não, o resto Porque o principal tá comigo O principal é Jesus Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós volta a pecado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fecheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo, canta e tira o gojo com dois rins Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão Voltando Olha que safador, o pau quebrou Se nós botar a pecado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Fecheiro, boi na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo, canta e tira o gojo com dois rins Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randinho Tá se avançando Mão pra cima A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida, meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raque Ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Sai lá da cinti e vem pra roça Só pra acender A pegada bruta Misturada com o carinho E ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Elas brotam Sai lá da cinti e vem pra roça Só pra acender A pegada bruta Misturada com o carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas o colo de estela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Boa, soltrava o cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor E ela nos controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá moda, onde tem vaquejada nos brota Sai lá da cita e vem pra volta, só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela nos controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda, onde tem vaquejada nos brota Sai lá da cita e vem pra volta, só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo, suado Começou no forró, apertado, soltou, 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 subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada, acabou, mas a cavalgada não Fazer o golo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Nunca vai ter dor Coração de vaqueiro, nunca vai ter dor Jogou, exigui no linha e taciz no acorde Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir minha Petrolina Olha a balança, o rói o vaqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, o rói o vaqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer piraginta, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar com o ladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, forrói o vaqueiro, já chega pegando a morena no laço Dançar com o ladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer pirar grita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Obrigado meu parceiro, eu dei a licença do mundo Tamo junto, bebê Plagueiro agora, o bagaço bom É pra tocar no morena Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão enga Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinha tudo beba, já tudo entregada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Nós não pedimos a vaquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Eu sonhei com isso, meu filho Miração São Paulo, tudo dançando, porrada e vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala, derrubar o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão enga Cinco horas da manhã e nós botando pé As vaqueirinha tudo beba Agora a galera canta, beleza? Segura o baixinho e meu batera Eu e nós não pedimos a vaquejada Vaquejada é bom e eu gosto Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pedimos a vaquejada Joga meu bater! Toma! Meu parceiro Juninho, casca de bala Olha lá tem duas gatas me encarando Quem quer saber eu vou pra cima Eu vou botar logo é pura, logo é que eu sou raqueiro Broto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha eu faço que ela nem sou Com essa safadinha eu sei o que eu tenho É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro É o raqueiro que ela quer O raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, raqueiro que ela ama O resto do raqueiro é que ela se apaixona Chama a pisadinha, vai dançar do Brasil Diego Souza, pensa de bruxa Olha lá tem duas gatas, me caramba E quer saber eu vou pra cima, vou botar logo é furando Porque eu sou raqueiro bruto e garanto que eu dou conta Com essas sapatinhas faço o que ela nem sonha É o raqueiro que ela quer, raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, raqueiro que ela ama É o raqueiro que ela quer, raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer, raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Joga pra cima, rapaz Tem que respeitar os lindos mais top do Brasil Pau, rolo e tanto, tá? Pau, rolo, pra tocar no paredão É pra bater no paredão É pra tocar nas aquejadas Lá pra cima É pra tocar nas aquejadas Só vida feliz O daqui hoje é pressão, é diário, bagaceira Barra da formada, remoada e beledeira No paredão, tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de dano Viagem de bandeira, de beijar, fazer amor Aqui não tem limite, a barra do interior Pauzinha, ô pau Politério é de doce iguais, cê nasciza, corre ó Cuida que hoje é pressão, é diário, bagaceira Barra da formada, remoada e beledeira No paredão, tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de dano Viagem de bandeira, de beijar, fazer amor Aqui não tem limite, a barra do interior Cuida que hoje é pressão, é diário, bagaceira Barra da formada, remoada e beledeira No paredão, tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de dano Viagem de bandeira, de beijar, fazer amor Só quem tá feliz, dá um grito, por favor Tchau Isso é gostinho da cordeão, viu? Vida de Campo Saz, vai Luiz Sai É na bregada do roqueiro Pintinho pra parar Faz barulho, me aperta o lino Pode abrir a porteira, deixar o touro correr Que hoje o povo vai ver o vaqueiro campear Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Poeira, olha, é rodado Bota o pecado, comigo o sistema é bruto Sou o raqueiro madudo Não dou moleza, vou e bravo No imprensado, passo com muita coragem Quebro madeira e ramagem, mas trago tô amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Tô louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, sou diferenciado Louco, tô mulher bonita, forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Tô louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, sou diferenciado Louco, tô mulher bonita, forró e cavalo, ligado Mais um ano, o raqueiro, Sérgio Ponte, estourou, seu menino Olha o gato na palma, o raqueiro Pode abrir a ponteira, deixar o touro correr Que hoje o povo vão ver um raqueiro campear Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado, poeira vai levantar Boto pegado, comigo o sistema é bruto Sou raqueiro matuto, não dou moleza, vou e bravo No imprensado, passo com muita coragem Quebrou madeira e ramagem, mas trago, tô amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, tô mulher bonita, forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, tô mulher bonita, forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco, vou raqueirada, não dou moleza, vou e bravo É mais uma do raqueiro, viu? Estourou! Isso é Flávio Maral, um bagaço bom Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? This is the rhythm of my life Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Oh yeah, the rhythm of my life Oh yeah, the rhythm of my life Bora balançar, bora, vai! Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer E a zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? Oh, yeah Surrindo, mamalai This is the riddle, mamalai Senhoras e senhores, é Ramon e Rodinho Pronto, preparado e querendo Fez lá no meu caminhão Cachaça de paredão Oh, oh, mulher, moe no chão É pra lá que eu vou Oh, oh, é para boiada O carrocerão da faixa Ocultor chamando a senha pra não dar medo E pra levar a vagueiro Pra dar tombo no boi quando fazer a volta Prepara, vagueiro Vai controlando e corre o doido agora Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Quem não vê acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e asca tá bebendo Farra de vagueja é até a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Olha o balanço Cerrado em rádio Falando de amor E cantando Vagueja Simba Deixa no meu caminhão Cachaça e paredão Oh, oh, mulher, moe no chão É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Prepara, boiada Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e asca tá bebendo Farra de vagueja é até a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Show! É pra quem ama vaguejada E tá pronto, preparado e querendo Show! Olha o balanço É, já é normal julgar sem antes conhecer O vaqueiro é diferente Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antirrelê E vencer lá no meu cavalo de volta à espora Que busco na minha caminhoneta ele nem vai te ver Eu juro que nunca dei um tiro Só conheço os moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo TG A gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje só quero paz e você E os pacotes de quarenta mil Um isqueiro pra gente acender O seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Exala um cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antirrelê E resselando o meu cavalo de volta à espora Que busco na minha caminhoneta ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antirrelê Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vê Antes desse amanhecer Não demore a vida pro véi Vaque e cara também é da hora Que a gente foi feliz com o topo Que hoje não muita gente comemora Vai ser bizarro, nada é tudo carro Como tô parado, o teto é o céu Tudo desligado, o corpo é enfiado Seu queijo tem sabor de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundão louco eu mantive a conducação Pra nossa porta até os anjos batem palma Eu vou do sol com arco-íris no sapuã Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antirrelê Me vem selando o meu cavalo de volta à espora Que busco na minha caminhoneta ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Lugando um livro pela capa sem antirrelê Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vem Não tem nem se amanhecer Aí, vem na borda do protetor do Zé Cacaná Vem Paulinho Vaqueiro, vem além do vídeo É o vaqueiro mais apaixonado do meu brasileiro Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi mui lá na disputa Bom, foi lá no caminhão O zero cortou na pista Mas olha o mulher do manchão O vaquejada do carai Desmantelho demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré O vaquejada do carai Desmantelho demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré O vaquejada do carai Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelho em cinco dias de virote Foi mui lá na disputa Bom, fui lá no caminhão O zero cortou na pista O zero cortou na pista Mas valeu mulher no colchão Chão, 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 chão O vaquejada do carai Desmantelho demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré O vaquejada do carai Desmantelho demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré O vaquejada do carai Oh, me mantelo, meu companheiro Marquinhos Não é que você vai vão pra vaquejada Desmantelho Vaquejada do carai Me mantelo Pressão É logo ali Serra muito, Marquinhos Eu sei o que vai ser Olha o Pipoca e Vira Versão Brasileira Filho do Marcos Provoções Adorra a Israel Roda da meu legão Olha o balanço aí Meu pretinho A gente não tem limite não Bebe até cair no gelo A gente não tem limite não Bebe até cair no chão Piratão pra ficar louco Megudo de confusão Piratão pra ficar louco Megudo de confusão Foi que você desmantelho Não tem aquela bala É eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Pocorró e rapariga Ninguém entendeu foi nada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Você é criador Passando junto Não valemos nada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Essa dupla quando chega É três pontos Chama na alta Eu e o casca de bala 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 É eu e o casca de bala E a gente não tem limite não Bebe até cair no chão Não tem limite não Bebe até cair no chão Piratão pra ficar louco É muito de confusão Piratão pra ficar louco É muito de confusão Pum, 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 pum Descubre pelo O que é daquela bala Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Pocorró e rapariga Ninguém entendeu foi nada Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós é cria, meu parceiro Juntos não valemos nada Eu e o casca de bala É bala, é bala, é bala, bala Essa bupla onde chega É três pontos, chama na alta Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Vai, meu chapão Alô, Brasil Abre a porta Eu e o casca de bala Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pergunta não derrolê E vai ter vaqueada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promete E a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição E eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar E bora revoar E bora revoar E bora revoar Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pergunta não derrolê E vai ter vaqueada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar E a noite promete E a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro E não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição E eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar E bora revoar, bora revoar E bora revoar No meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejado é bom, imagina com sanjão A gente pula a fogueira e derruba a boi no chão Come canjica, pamonha, toma pitu com limão Nós se tá alavando, depois se trabalha eu vou E leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão Depois, vai ser fumaça com poeira Usa pro meu paredão, vaquejada com sanjão Cavalo correndo na pista e nós oubinho do Zagão Vaquejada com sanjão Vai ser fumaça com poeira, usa pro meu paredão Vaquejada com sanjão Cavalo correndo na pista e nós oubinho do Zagão Vaquejada com sanjão É na pegada do Balgueiro No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejado é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira e derruba a boi no chão Come canjica, pamonha, toma pitu com limão Nós grita, alavando, depois grita, valeu, boi E leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão depois Vai ser fumaça com poeiro, asabubo e o paredão Vaquejada com São João Cavalo tá indo na piscina, adobino com o Zadão Vaquejada com São João Vai ser fumaça com poeiro, asabubo e o paredão Vaquejada com São João Cavalo tá indo na piscina, adobino com o Zadão Vaquejada com São João Arthur Balgueiro